Música Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Meu gatinho Sentadinho, bem quietinho Num chapéu, meu gatinho Rola, rola, pelo chão Ronronando, rola, rola Dá um salto, pega a mosca Tenta e tenta, dá um tchau Tem um ratinho, escondido Pela casa, um ratinho Vem brincar, vem pra cá Sem fugir, vem brincar Brinca comigo, é divertido Eu conto agora, está comigo Onde está, procurando Por todo lado, atrás do vaso O sol se foi, já acabou Hora de ir, até depois Meu gatinho, tapetinho Faz carinho, meu gatinho O sol se foi, já acabou Amém.